Nesta vida, só Deus comanda, muita carta na manga, muita bala no pente Não há saída, tens de encarar o drama, matar quem difama e foder essa gente Porque agora procuro o que ninguém consegue dar Nunca perdi meu puto, mas quero mais força para rimar Mais sorte para jogar e apostar tudo Mais a LK para no ar, mais uma bomba no estúdio A cada bafo assim da cena, a cada time eu peço pau Só rap, não pois a venda, os olhos são a LK Já ramei muita lágrima por merda que não vale nada Já estendi a mão à sina, mas ela não foi ditada Disse mundo o que disse a bruxa Disse para ter cuidado com niggas intrujas Também disse para estar calado para não falar das lutas Que eu sou um gajo ocupado e putas e clunas Disse para ter cuidado com o X9 Para quando tiver paca guardá-la toda num cofre Para não me iludir com amigas, para não me iludir com love Vou pensar mais na minha escrita e nunca contar com a sorte Sou caramelo, vou pôr fogo na track Não estava à espera que eu viesse um bocado mais fede Boy quem dera ter sucesso Eu estou doido no rap também puder Assurrei-se tudo, o pipal está na beca É a mesma geração Muitos que falam sem agir ou que acham sem pensar Se vieram para dormir e nós viemos para domar Dica não desistir, boy eu vou delirar E só vou admitir o que eu vou admirar E não vou admitir porque vou dominar São sonhos de menino, estou só a devagar Porque venho sempre fino, dizem vai devagar Estou quase no divino e nunca vou mudar Tu tentas fazer o que eu faço e depois criticas a minha forma de ser As dores vão-te partir o braço Então fica a par do que está para acontecer São litras uns nights bagaço Que vão inspirar as merdas para dizer Sinto-me mal esse fracasso Que nem para bifar vale a pena escrever Não vale a pena Tchau